Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Icarus e já dentro daquela caverna lá que tinha no final do rio, né, ela tem, ela parece que é uma caverna grande, mas eu vi com o meu cavalinho e eu tava aqui juntando minérios e aí no final ali eu encontrei o que é, o que eu acredito ser, o minério de exótica, que é aquele roxinho ali, ó, já matei já uns vermes que tinham aqui e esse aqui é o tal do minério, será que eu consigo minerar com essa picada, apesar que eu nem sei se dá pra minerar, deixa eu ver aqui, eu sei que este minério aqui é o responsável pra gente conseguir melhorar os nossos equipamentos lá do lado de fora do jogo, pegar a exótica aqui, ó, e aí eu tenho que fazer o sistema agora pra enviar essas exóticas pra gente trocar por equipamentos melhores. Agora eu tô com o pulmão zoado já, né, aí boa, o que que faltou aqui? Tem mais um pouquinho de cobre ali, tentar pegar tudo que der pra pegar, mais ferro aqui, ó, certo, eu precisei vir atrás de cobre, deixa eu ver o que eu ponho aqui no talento, eu tava colocando que eu vou aumentar minha carga, ah não, eu tava fazendo aqui o custo, né, das construções. Aqui, ó, custo da, de pedra, concreto, vidro, para raio, ô louco, tá, consigo subir aqui, é, até consigo, mas eu tenho minhas rampas aqui, né, não precisa ficar se matando assim. Ó, preciso de mais cobre, vai quebrar minha picareta já. Eu precisava vir atrás de cobre de qualquer maneira também, porque tem o fogão pra fazer, né, tem algumas coisas que tem, que tem que ser feita. E aí eu tava dependendo disso, é, principalmente por causa dos pregos, né, eu preciso de prego de ferro, pra poder fazer, continuar as construções, ó, tem mais ferro aqui, vai quebrar já a picareta. Tô com os bônus ainda, tô, beleza. É, o fato de você poder ficar dentro da caverna, mesmo que fique zoado o seu vigor, é, é meio estranho no jogo, é meio zoado isso, eu acho que deveria tomar dano. Ixi, caramba, isso. Ih, deu o evento lá fora. Eu acho que deveria era tomar dano dentro da caverna. Vou pegar mais um pouquinho aqui, até quebrar minha picareta, acho que aqui já quebra já. Aí, quebrou. Vambora, pegar tudo que dá pra pegar, e ir embora. Vou deixar até esse baú aí. Tinha deixei, passei direto por cobre. Ouro eu não tô pegando por enquanto. Eita, aqui dentro tá escuro, e eu tô sem tocha. Vamos ver o que a gente consegue levar aqui, ó. Vamos levar o cobre. Minério de ferro. Eu vou colocar aqui no, no cavalo. Ele tem uns slots. Eu já coloquei até uns pontos no cavalo. Caramba, agora ficou escuro. Boa, cavalinho. Não, não era pra montar ainda, não. Aqui, ó. Ué, cadê a cela? Ah, tá. Ué, ele perdeu os slots que ele tinha? Ele tava cheio de slots a última vez que eu mexi com ele. Será que é porque eu pus habilidades nele? Tá aumentando a capacidade de carga. Aumentei o vigor dele. Aumentei a velocidade. Ah, e menos quatro espa... Ih, caramba. Será que eu consigo tirar? Putz, eu não vi isso aqui, a descrição, ó. Diminuiu a quantidade de slots que ele tem. Putz, mano. Nossa, agora ficou escuro. Agora, realmente, o negócio ficou feio. Sei que a saída é pra lá, ó. Deixa eu subir lá, pegar... Mais material. Colocar aqui. Meu Deus do céu, onde é que é o negócio aqui? Ficou muito escuro. Pô, será que eu vou ter que voltar na base pra depois voltar aqui? Acho que eu vou ter que fazer isso. Vambora, vambora, cavalinho. Aí, ô, Silver. Tá preso. Ah, meu Deus do céu. Será que é por causa do negócio que eu coloquei aqui? Não é. Aí, saiu. Isso aí é louco, dá pra ver nada. Eu tô com sobrecarga, mas o meu cavalo não, pô. Aê, ufa. Chegar lá, dormir e colocar algumas coisas pra derreter. Ele consegue subir por aqui? Consegue, pô. O cavalo tem... Tem grude no casco. Corre. Aí, é pertinho da base, ó. Eita, puma. Deixei a porta aberta. Pronto, fica aí. Vai comer. Foi comer, tava com fome mesmo. Fechar aqui. Fechar aqui que vai entrar na tempestade pesada agora. E vamos colocar os troços aqui pra derreter. Eu vou começar pelo... Ferro. Depois cobre. Eu vou intercalar ferro e cobre. Assim. Olha lá. Usem o interface de troca orbital para órbita. Eu acho que agora eu já posso fazer isso. Deixa eu só colocar aqui alguma coisa aqui pra... Alumiar aqui dentro aqui. Tá escuro pra cacete. Pronto. Deixa eu dormir rapidão. Prontinho. Vamos lá. Tá ficando claustrofóbico aqui dentro. É... Aqui na árvore de tecnologia, agora eu tenho o tier 3 aqui liberado, né? Ele tá vendo? É um... É um... O nível 1 é... É uma ferramenta de pedra. Pedra e pau. O nível 2 já tem uma bancada ali. O nível 3, ó. Já tem um... Tipo de um microscópio, ó. E aqui no nível 4 me parece uma impressora 3D. Não, não é um microscópio isso aqui. Acho que é um tipo de... Ferramenta, né? E aqui parece uma impressora 3D. Mas aqui... Eu preciso liberar a bancada do maquinário. Que aí já vai epóxi. Epóxi, se eu não me engano, faz com... Osso... Acho. Resina, né? Resina. Mas na verdade a troca orbital é no nível 2, ó. É no nível de bancada aqui, ó. É... Tem que fazer esse cara aqui, ó. Que vai lingote de ferro, corda e madeira. Que eu preciso liberar. É... E aí depois esse aqui. Aqui já vai lingote de cobre. Que é a interface de troca orbital. Que é esse aqui, ó. Para enviar exótica, ó. Então vamos fazer... Deixa eu lá buscar mais material. Que eu acho que tá fabricando aqui já. É... Já fabricou alguns lingotes de ferro. Deixa eu colocar pra fazer prego ali com esses daqui. Max. Fabricar. Pronto. Deixa fabricando esse aí. E ir lá buscar o restante. Do... Do material. Deixa eu só livrar espaço aqui. Que talvez eu esteja... O item é demais aqui na mão. Comeu a carne. Comeu isso aqui. Comeu um bacon. E... Põe esse outro bacon passar. Aí, boa. Pronto. Mais dez bacon passar. Beleza. Essa carne aqui, acho que eu vou... Botar ela pra secar. Será que dá tempo? A gente dá de alimento pros animais. Buscar lá o restante do... Do material. Já que eu vim pra cá, eu deveria, na verdade... Era consertar a picareta e pegar o restante que tinha lá, né? Vou pegar aqui mais alguns lingotes. Consertar a picareta. Pegar o restante do material e voltar. Ó, já voltei aqui, ó. Encontrei também minério de alumínio aqui. Mas eu ainda não consigo escavar. Acho que pra conseguir escavar alumínio... Acho que eu preciso da platina. E aí, eu ainda não... Não achei platina, eu acho. Terminar aqui as... As escavações. Levar ouro também. Nunca se sabe, né? E voltar pra casa. Tem mais cobre ali. Pegar o restante do material e voltar. Ó o pezinho que o rapaz tá voltando. 320 quilos quase. É o tanto de minério que eu trouxe. Botar tudo lá pra derreter. E vamos dar continuidade. Agora que eu já fiz bastante prego lá. Acho que eu só preciso ir atrás de um pouco mais de pedra, né? Talvez eu não tenha pedra o suficiente lá. Sobe aí, cavalinho. Sobe. Aí, boa. Mais pedra aqui em volta. É tranquilo aqui. Porque não falta recurso nesse jogo, né? Impressionante. Que bicho é isso, tá? Sai. Não te chamei. Não veio não, né? Não. Desistiu. Vai comer. Fechar aqui. Tem uma quebradinha na minha casa, hein? Já já acaba esse negócio da casa quebrando. Vamos colocar mais cobre. Acho que ouro derrete nesse aqui. Não sei, mas põe aí tudo pra derreter. Pronto. Agora vai ter bastante ferro. Deixa eu pegar mais alguns lingotes aqui. Tanto de ferro quanto de cobre. E pegar também os pregos. Certo? Aí, pra fazer o restante das coisas agora, acho que eu vou precisar de pedra ainda. Tá consertado na casa e pegar um pouco de pedra lá. Não é que interessante o que que spawnou aqui? Do lado de casa? Ou tava aqui já aí? Eu não lembro. Isso aqui... Aí, tem abelha aqui, ó. Vai lá. Aqui, qualquer coisinha que você bater nas abelhas, elas já... Já morrem, já. Olha lá, abelha. E aí, aqui... Deixa eu ver se dropou já alguma coisa. Não, não dropou nada. Dropou nada ainda. Mas aqui, ó. A gente pode derrubar esse cabra aqui. Opa! Cadê? Caiu alguma coisa? Tem que ir batendo aqui. Aí, boa. Agora sim. Favo de mel, ó. Abelha rainha e abelha trabalhadora. Eu não sei se deixar aqui... Mas eu sei que isso aqui cai, né? Parece que eles diminuíram a quantidade de hit que... Que eu precisava pra... Pra poder acessar a coméia. Isso aqui a gente usa na agricultura, tá? Aí, depois dá pra fazer mel, dá pra fazer cera. É, não tá mais dando dano, ó. Acho que dá pra derrubar isso aqui antes, viu? Será que eles removeram? Tá, beleza. Voltando. Deixa eu pegar pedra. Vou guardar essas coisas nessa bancada aqui. Opa! Aqui. Ih, rapaz. Sério que minha bancada quebrou de alvenaria? Quebrou. Só ficou dentro dos materiais que estavam aqui. Será que ficou aberta a porta aqui? Acho que foi. Droga, hein? Ih, droga. Eu vou acabar perdendo se eu não pegar. Essa aqui não tem problema ficar pro lado de fora, que ela já... Já nasceu pra isso. Vou colocar as coisas aqui, né? Tem que fazer outra bancada de alvenaria. Sacanagem. Tá, deixa eu pegar mais pedra já pra repor. E aí a gente faz os maquinários novos. Pronto. Eu vou pegar aqui uma certa quantidade de pedra. Ficar com um pouquinho aqui, que talvez eu vou precisar pra construir outras coisas. Eu tenho madeira, prego, lingote de ferro, cobre... Acho que isso aqui já dá pra começar alguma coisa. Vamos lá. Vamos dar uma bancada de alvenaria de volta. Deixa eu ver aqui, ó. Aí faltou prego. São 120. Que legal. Vou fazer mais um pouco de prego aqui. 54 não, pô. Pode fazer mais 200. Aí. Um de cada vez. Vou refazer aqui a bancada de alvenaria. Fabricar. Aí eu preciso desse dispositivo aqui, ó. Que aí é mais 15 lingotes. E aí faltou agora corda. Mas eu posso fazer... Eu podia fazer direto, né? Beleza. Agora eu posso fabricar esse aqui. E aí vai faltar pra fabricar esse aqui, né? Porque vai... Ele já... Vamos ver se eu tenho mais aqui. Cadê? Não tenho. Tem que pegar fibra. Eu não acredito nisso. Não tenho fibra mesmo. Legal. Bom, deixa eu fazer no corda aí. Enquanto eu vou fazer, vamos posicionar aqui os dispositivos. E fazer... Ainda aqui na minha mão aqui. Eu preciso fazer uma porta, né? É pra fazer a porta e falta madeira. Então me devolve aqui. Um pouco dessa fibra. Aí. Pronto. Colocar de volta aqui. Posiciona a bancada de alvenaria. Posiciona a porta. Beleza. E aí o dispositivo lá. Eu vou pôr aqui por enquanto. Aqui, ó. Posicionar. Transmissor de rede online certificado para defesas de contratos. Concede acesso a missões de operações simple. Aí, ó. Missão concluída. A missão que me dá no começo do jogo, quando a gente entra, é essa aqui, ó. Oh, filha da mãe. Para de correr. Nossa, tomou um crítico já na orelha. Tô deixando o cara falar aqui, pô. Interagir. Tá vendo? Aí tem as missões e tem as operações. No momento a gente não vai mexer com isso. É, legal. Ok. Vem aqui. Já bota pra fabricar. Estragou um monte de comida aqui. Boa sorte, prospector. Tem bacon ainda aqui. Hum. Bacon tá quase... Se eu salgar ele, eu não peguei mais sal. Vou botar esse outro passar antes que eu esqueça. E aí agora eu posso fazer isso aqui, ó. Que é a interface de troca orbital. Fabricar. Voltou. Traz pra cá. Essa interface de troca orbital. Eu vou botar ela aqui, ó. Por enquanto. Essa aqui, ó. Aí, tá vendo? Eu posso solicitar a cápsula de entrega para extração de exóticos. Nenhuma cápsula de envio de exóticos detectada na área. Clique no botão de rádio. É... Abaixo para solicitar. Eu vou solicitar. Aí a cápsula vai cair aqui em algum lugar perto, ó. Cadê? Tá lá, ó. Desceu lá. Aí eu venho aqui. Pego minhas exóticas. Não tinha mais? Era só 20 mesmo que eu tinha? Tinha até de jurar que eu tinha mais. Mas enfim. Aí eu vou até lá na nave. E entrego as exóticas. Enviar para a estação. Sai de perto. Sai de perto que dá dano. Ó o... O alerta. Ih, caramba. Tô machucado. Ó lá. Vai embora. Dá bastante dano, viu? Foi embora. Subiu. Agora eu posso trocar essas exóticas. É... O problema é que não é por personagem, tá? É pela conta. Então exóticas que você pegou com outros personagens... É... Vai contar para um personagem que você começa do zero, por exemplo. Que nem esse aqui. Então um pouquinho de exótica que eu tenho... De outros personagens que eu peguei... Vai contar. Aqui, ó. Aí eu volto aqui no painel. Aí requisitar equipamentos, ó. Aí vem aqui em cima na oficina. Tá vendo? Aí eu tenho aqui, ó. 102 de exótica. Que tá somando com o que eu já tinha antes. Então no caso aqui eu peguei 20. Mas eu já tenho de outro save. Aí eu posso fazer a troca, ó. Vender exótica por dinheiro, ó. Que eu tenho 70, ó. Aí eu venho aqui. E vendo, ó. Cada um é 5, ó. Cada exótica vale 5 dinheiros, ó. Tá mostrando ali, né? Uma exótica por 5 dinheiros. Aí, ó. Aí fiquei com 510. Só vender. Aí agora eu tenho 580. Aí eu posso, por exemplo, agora comprar outras armaduras. Ó, armadura aqui. Já tá vendo? O módulo de... Espaço de módulo no traje. E um espaço de ox... Mais um espaço de oxigênio. Aí tem esse aqui, ó. Mais 5 de resistência física. Mais um espaço de oxigênio. Um espaço de água. Que eu não tenho. Tá vendo? E um espaço de comida no traje, ó. Dá pra colocar comida nesse aqui também. Aí você paga pra liberar. Pra pesquisar ele no caso. Daí depois paga pra fabricar. Ó, por exemplo... Aí eu só posso ir pros próximos pagando os anteriores, ó. Então vamos liberar. Esse é o S5-2. Esse é o S5-2. Qual que é a diferença desses dois? Esse é resistência física. Resistência física. Mais um destrata. Tá? Mais um. Módulo de... Ué? Os dois são iguais? Esse é o S5-Shigo. E esse é o S5-Envirosuit. Tá, vamos liberar esse aqui. Pesquisa. Aí eu já posso liberar o próximo. Tá vendo? Mais 10 de resistência física. Mais 2 espaços no módulo de traje. Blá, 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 blá. É 200 pra liberar e 100 pra fabricar, ó. Pesquisa. Aí, agora o próximo. Já seria 250 pra liberar e 100 pra fabricar. Mas agora eu vou fabricar esse aqui, ó. Traje ambiental S5-Shigo Hark. Eu sei que tem picareta, eu sei que tem fogueira, tem outros itens pra fabricar. Tem o cantinho de água. Tô sabendo. E agora aqui no armazenamento, eu posso... Esse aqui é de outro save, ó. Tá vendo? Esse aqui é de outro save. Aí eu posso puxar esse cara pra cá, eu acho. Acho que durante o jogo eu não posso. É, durante o jogo eu não posso. Eu tenho que sair e voltar de novo. Eu tenho que sair daqui e voltar de novo pra colocar esse traje aqui dentro. Mas tudo bem. Beleza. O importante é que tá liberada aí a parte agora de vender as exóticas e comprar equipamentos melhores. Agora eu vou voltar aqui pra nossa bancada de alvenaria, que eu tenho que fazer mais colunas pra terminar ali o canto. São colunas? É, faltou coluna lá na ponta e coluna aqui, ó. E paredes, né? Que piso, acho que eu já tenho o suficiente pra finalizar pelo menos esse barracão. Coloquei aqui as coisas, ó. Vou puxar pra cá agora de novo. Pedra. Piso. Madeira. E prego. Joga tudo pra cá. Pedra. Madeira. Prego. O piso pode ficar comigo já. E aí pode fabricar... Piso mais dois certinho eu vou colocar lá, né? Pode fabricar mais... Acho que dá mais dez vigas pelo menos. Fabricar mais dez vigas. E depois já são paredes. Enquanto eu posso fabricar de paredes depois mais quatro. Provavelmente vai ficar faltando prego, né? Mas já vou ir pegando essas vigas aqui pra montar o restante que falta. Prontinho, ó. Dez vigas. E aí os dois pisos que faltavam. Vamos lá montar. Já é cinco e vinte e quatro. Já será que dá pra deitar já? É cinco ou é seis que deita? É as seis. É as dezoito. A casa tá caindo aos pedaços. Vou montar aqui o restante, ó. Então eu posso colocar aqui... No caso aqui são mais vigas. Pra segurar tudo aqui. Ainda bem que não tem jacaré aqui, né? Ih, mas tem piranha. Filha da mãe. Foi isso que me pegou aquela outra hora. Aqui. Aqui. E aqui. Coloquei um lá embaixo sem querer. Dá pra atirar? Dá. Sai, piranhas! E aí botar mais aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Agora tá... A estrutura tá boa. Ah, bicho maldito. Oi, ó. Peguei você no Plagra. Tentando entrar na minha casa aqui, ó. Toma. Toma. O ano vai aceitar um crítico. Aí, boa. Tentando não, né? Entrou na minha casa. Todo machucado. Todo zoado. Dá pra fazer a bandagem aqui, já? Acertar isso aqui. Que esse bicho quebrou minha parede. Mardito. Eu preciso mudar logo pra casa de pedra. Bom, o objetivo da série já foi cumprido, né? Já entrei em contato já com os caras. Já posso... Tecnicamente aí, o objetivo da série já foi, tá, gente? Agora daqui pra frente aqui é tudo bônus. E a série pode simplesmente acabar a qualquer momento. Tá fazendo aqui fora, maluco? Vai pra dentro. Botar esse bicho aqui pra... Arrancar tudo que ele tiver pra me dar. Boa. Deixa eu ver se eu consigo fabricar. Ah, consigo. Eu tô sem... Tô todo cortado, pô. Pronto. E o veneno tá durando bastante, hein? Toma uma água. Como é que tá meu oxigênio? Já tava no osso já também meu oxigênio. Ele fica tão mal acostumado de... Não precisar mais se importar com água e oxigênio. Quando vai ver já deu ruim. Pronto. Oxigênio reposto. Vamos dormir. Ok. Aí eu preciso fazer... Dá pra dentro, bicho. O que que você saiu de lá? Minha roupa tá toda arregaçada. Como é que é? Só uma fibrinha pra consertar, né? E eu ainda tenho que fazer a bancada pra fazer a mochila. Peraí. O que que faltou de bancada aqui? Eu já fiz as duas que eu tinha que fazer. Aí eu tenho que pesquisar pra fazer a mochila. Agora eu tenho que fazer o fogão. Aqui, ó. Vai lingote de... Ah, tá. Já vai epóxi, já. Pra fazer epóxi, eu preciso dessa receita aqui, ó. Aqui, ó. Eu preciso liberar o socador. Aqui vai pedra e sílica. Eu tenho sílica. Eu trouxe. E aí eu libero o epóxi aqui, ó. Que é enxofre e seiva de árvore. Pior que eu não tenho nada de seiva aqui. Nada, nada, nada. Tá, mas vamos focar na construção da casa. Ó. Pronto. Acho que vai faltar prego lá, né? Não tem nenhum lingote aqui comigo. Vou botar mais um pouquinho aqui e fazer mais um pouco de prego. Não, 72 não. Pode fazer mais 40. Isso é o suficiente por enquanto. Tem que fazer a parede ali de volta. Trocar aqui por parede de pedra já. Manda esses pregos pra lá. O que que falta pra parede? Eita, faltou o couro. E se eu costumar com essas receitas, mano? É muita coisa nas receitas aqui. Não deveria ser fabricável assim. Isso aqui deveria ser direto. Tá no inventário. Usa. Pode fazer parede agora. Max. 23 parede. Mete bronca aí. Tem algumas comigo aqui já, né? Nem peguei. Ah, não. Peguei sim. Aqui, ó. Posicionar. Vamos botar aqui, ó. Dessa forma. Agora temos parede de pedra. Terminar o piso. Aleluia. Agora sim, ó. E agora com o piso pronto, podemos fazer paredes. Por enquanto, meio que tanto faz. Será que tinha que estar pro lado de dentro ou pro lado de fora? Tá certo, né? Pro lado de dentro. Depois eu troco onde eu precisar de janela e tal. O negócio aqui mesmo é mais fechar o barracão agora. Aqui, essa aqui provavelmente vai ser a frente da casa. Casa não. Vai ser um barracão, né? Já ficou claro. Deixa eu ver quanto tem mais aqui de parede. Já tem mais 12. Primeiro eu fecho tudo. Depois eu faço as... Os apontamentos. Deu uma rachada aqui, hein? Opa, vai quebrar essa. Ah, não tem a viga aqui? Será que a viga não pegou lá no chão? Pegou, né? Acho que faltou viga mesmo. Caramba. Essa aqui não vai quebrar não, mas essa aqui vai. Quantas vigas ainda tem aqui? Tem mais quatro. Onde é que será que quebrou? Deixa eu botar aqui, ó. Ah, não pegou essa viga aqui, ó. Filha da mãe, não pegou. E agora, pegou? Acho que sim. Então, tecnicamente, essa daqui nem precisava. Mas vamos ver. Vamos deixar assim. Fundação forte, pô. Respeita meu barraco. Vamos ver se agora... Aí, agora sim, ó. Não tinha... Não tinha pego fundação lá. Ah, agora tá verdinho. Beleza. Quase fechado o barracão. Ainda tem o telhado, né? Na hora que chegar no telhado, eu quero ver a merda. Fechar aqui logo. Fecha até aqui por enquanto. E aqui. Faltou uma, duas, três paredes. O que mais que falta aqui? Faltou é pedra. Acabou a pedra. Vou pegar mais. Ó, matei o porco e ainda ganhei o nível. Deixa eu ver aqui onde é que parei os talentos. Eu tava melhorando o custo da pedra, né? Aqui, ó. 25%. Esse aqui é transporte de pedra. Pesa menos. Objetos criados ganharão alteração expandido. Um mais três passos de inventário genérico. Inventários maiores. Deixa eu voltar aqui na sobrevivência e aumentar minha capacidade de carga. Isso aqui é o quê? 50% de resistência. Árvores caindo. Que legal. Aqui, ó. Pega o bicho. Pega a pedra pra terminar. Tá, vamos lá. De parede faltou mais três. Por enquanto, né? E aí depois agora é tudo telhado. Por enquanto eu vou fazer só o telhado grande. Oito pra começar. Eu não sei se eu vou usar o piso pra fazer dois andares. Por enquanto, não, né? Por enquanto vamos só ficar com o galpão mesmo grande. As paredes. E o telhado. Tá, já já eu volto pra pegar o resto. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Finalizar aqui, ó. Essa parte aqui da frente aqui provavelmente eu vou fechar também. Mas por enquanto, pelo menos vai vir daqui, ó. O telhado, ó. Provavelmente. Seria isso aqui, ó. Tá verde. Colocar mais um. Vai balançar? Balançou. Peguei de volta. Então eu preciso de vigas realmente, ó. Então daqui eu preciso subir viga pra segurar esse telhado. Pelo menos até aqui, ó. Consigo fazer mais alguma, será? Pra fazer viga faltou prego. Ok. Mas eu sou muito contra esse negócio. Esse jeito de construção desse jogo aqui. Nossa, não me pegou nem um pouco. Deixa eu fazer mais vigas. Mais vinte e três vigas? Acho que é muito, né? Fazer mais dez vigas por enquanto. E depois o restante mais telhado. Pra ajudar um eventinho. Relâmpago. Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui esses telhados. E vamos ver se a gente consegue pelo menos fechar mais um pouco aqui antes de finalizar. Tem uma coluna aqui já, né? Vamos posicionar aqui as colunas, ó. Aí vem outro aqui. Aí vai dar uma segurada nesse telhado. Aí a outra, acredito que esteja aqui, né? Tá aqui ou tá aqui? Acho que tá aqui, ó. Tá certo? Certinho. E aí a outra lá no canto. Provavelmente vão mais colunas, né? Ah, esse aqui já tá? Aqui. A outra é em algum lugar por aqui, ó. A outra é... Nessa reta aqui, ó. Aqui. Mais uma aqui nesse canto. E mais uma aqui no meio. Dessa forma. Tá meio que seguro agora... A estrutura. Vamos ver se eu posicionar agora o... Com o amarelo. Mas não balançou. Se eu puxar dois telhados... No caso seriam três, né? Um. Dois. Esse aqui ficou menos amarelo que aquele lá. Mas vai que se eu colocar esse aqui, balança. Telhadão da bexiga. Dá pra fazer dois andares de boa. Bom. Deixa eu me esconder. Finalizando esse episódio por aqui. Tá bom. Já começamos a construção do barracão. A gente se vê... Sei lá. Talvez no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Obrigado.